Olá galera, tudo bem? Quanto tempo que nós não gravamos uma videoaula, certo? Há muito tempo. Mas hoje tenho novidades para vocês. Campeão de perguntas é a seguinte. Como é que eu monto um sistema de mid-endor offline? Bom, vamos lá. Vamos ver como é que você pode montar um sistema de mid-endor offline e mais tarde passar esse sistema para online. É muito simples então. Vamos lá. Antigamente eu usava, tem aí embaixo na descrição aí, num antigo vídeo, que eu usava esse equipamento aqui, chamada Media Player HDMI Full. Meus primeiros pontos, eu comecei usando esse Media Player, tá? Mas acabou acontecendo o quê? O Media Player dava um problema e depois eu queria para passar online. Aí eu mandei fazer, mandei criar um aplicativo para usar o Media Player online, ok? Mas online de maneira offline também. Online e de maneira offline. Como? Eu instalo no Media Box, no MXQ, tá? Um MXQ de boa qualidade. Muita gente tem me ligado perguntando aí. Dê preferência para um MXQ de boa qualidade, 2 GB de memória RAM ou 1 GB de memória RAM, se você não for usar notícia. Se for usar notícia, 2000 GB de memória RAM. E nesses 2 GB de memória RAM, você vai pegar um processador quadricor, tá ok? Um processador quadricor bom, de 1.5 ou 2.0 ou 2.5. Melhor processador. Quanto mais rápido, melhor. Porque ele vai ler diversas coisas. Aí o que eu faço? Antigamente eu pegava este pendrive, então galera, preste muita atenção, porque antigamente eu pegava esse pendrive, colocava nesse aparelho aqui, tá certo? Colocava nesse aparelho aqui, o pendrive, pronto. E ele funcionava, não no MXQ. Agora o que eu fiz? Desenvolvi um aplicativo que você pode ter media indoor e menu digital, tanto online como offline. Como assim? Online, quer dizer se você vai ter notícias online, previsão do tempo online. Offline, você só vai ter que rodar as mídias em MP4. Então como eu uso um media box offline? De que maneira eu posso usar um media box offline? É muito simples. Eu instalo o aplicativo Mplayer aqui, já que eu não vou usar a notícia. E o aplicativo Mplayer eu pego, coloco as minhas mídias aqui, recebi a mídia lá da agência de publicidade. Pego a mídia que eu recebi, coloco aqui, transfiro para a pasta Moveins, inclusive tem uma videoaula aí no canal que diz isso, transfiri para a pasta Moveins, tirei e vou embora. E o media box está no ponto. Quando eu acabar de fazer a transformação toda, reiniciar o media box, ele vai ficar passando as mídias, isso é offline. Ok? É offline. É offline com um sistema aí que dá para funcionar perfeitamente bem. É um sistema que não deixa para ninguém. E quando eu quiser, olha só para você ver, quando eu usava esse aqui que eu queria passar para online, eu não conseguia. porque ele está no offline. Agora, quando eu quiser passar o media box para online, online de que maneira? Para atualização pelo Google Drive. Eu já tenho o player. Eu só instalo mais um aplicativo aqui dentro, que está aí no nosso e-book, na nossa lojinha. Esse aplicativo eu vou comunicar o media box com o meu Google Drive através da minha conta Gmail, e aí vai descer as mídias. E eu continuo funcionando offline. Offline por quê? Porque eu não tenho notícia. Eu não tenho notícias ao vivo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando as pessoas estão me ligando e perguntando, como é que eu faço para montar um sistema offline? Offline é isso. Em vez de você usar esse media player que eu usava, você usa o mesmo media box, com a qualidade não muito 1 GB de memória RAM já dá, porque ele só vai ler VT. E aí, o que faz? Eu transfiro o VT com a minha pendrive para dentro do media box. A partir do momento que eu transferir o VT e coloquei o aplicativo, que é o M player, ele serve só para isso. Ele virou o media player. Ele virou o media player. Toda vez que eu receber da agência de publicidade 20 segundos de propaganda ou 1 minuto que seja, eu volto no ponto, coloco, com o mouse ou com o controle, e transfiro daqui para dentro da pasta Movies, o aplicativo pega e continua passando. E assim por diante. Desligou lá, quando ligar, automaticamente ele vai estar passando. Então, galera, respondi a pergunta de vocês aí. Offline como online? Não adianta você gastar dinheiro comprando esse aparelho e depois você quer migrar para online e não tem como. Se você já montar aqui o offline, quando você quiser migrar para online, é só você instalar mais um aplicativo, fazer o contato lá com o Google Drive e você transfere as mídias diretamente da sua casa, do seu escritório, da onde você estiver. Aprendeu essa daí? Então, gente, não precisa se preocupar. Pense no futuro. Qual é o futuro? Eu achei que eu nunca ia sair disso aqui offline. Eu defendi offline. Hoje, eu não defendo offline mais. Eu defendo um sistema que você pode tanto usar online como offline. Eu defendo não usar mais pendrive. Você que quer trabalhar profissionalmente, não usa mais pendrive. Está aí, dá um like nesse vídeo aí. Se quiser falar comigo, está aí o meu telefone também. liga para mim. Vamos conversar. Vamos debater. Qualquer curiosidade, vai até a lojinha que chegou os novos menus. O novo conceito sobre Medindoor. Estamos criando menus em 3D. Olha, menu em 3D. Você já imaginou? Você vai poder usar o menu em 3D? Beleza, galera? Estou aqui só para dar esse recadinho para vocês aí. Então, quer montar um sistema de Medindoor? Pode me consultar. Quantos pontos você for montar independente, me consulta, antes de gastar uma fortuna com a mensalidade? Eu tenho a solução para você aí, está certo? No nosso ebook, Como Montar um Sistema de Medindoor Online, segunda edição. Eu tenho o primeiro e tenho a segunda edição. Está ok? Galera, dá um like aí. Quiser ligar para mim e falar comigo? Uh, estou aguardando a sua ligação aí. Tchau, tchau. Até a próxima.